Mas hoje então Eu faço isso realmente pra ter informação Compartilhar histórias de pessoas Que alcançaram alguma coisa Ou que tem coisa pra compartilhar Acima de ter conquistado Ter coisa pra compartilhar Você não trabalha em fábrica Não, hoje não, graças a Deus Minha empresa, dou aula de taekwondo Taekwondo também Taekwondo Então, graças a Deus Você se formou No taekwondo Eu sou faixa preta, segundo dan Olha, segundo dan Quando você se torna faixa preta, você é primeiro dan Aí eu Fiz mais um teste Já pudei isso? Brasileiro Só que o meu certificado é internacional Qualquer lugar no mundo que eu for Eu tenho a carteirinha internacional Eu lutei na Malásia Eu vi mesmo alguma coisa Ano passado Ano passado eu lutei na Malásia, fui campeão na Malásia E já com a carteirinha internacional Cadê o cinturão? Aí a gente Produção, a foto A foto do cinturão Vai lá no Facebook Tá no Insta? Insta ou Facebook? Eu pedindo ajuda pra produção que eu não trouxe o cinturão Poxa vida Então, são dois cinturões que eu ganhei Essa competição Enquanto eu vou ajudar a produção Enquanto a produção tá procurando Foi uma competição que teve na Malásia E é uma história legal Que assim, que eu acho que pode ser inspiradora, sabe? Eu sabia desse campeonato Começo do ano, em janeiro Sei Eu já comecei a me preparar Aí corta algumas comidas Algumas tipos de bebidas alcoólicas Sei Então eu já começo ali Começo a se preparar pra um campeonato Ah, claro E eu nunca fui campeão internacional Então era um sonho Olha Falei, pô, eu vou lutar internacional Tava lá no papel na porta? Tava Olha que sentido Então tipo assim Eu quero Então eu vou me dedicar Nesse período até o mês 9 Que foi em setembro que eu fui Pra ganhar Dia 3 3 ou 4 de fevereiro Eu fui atropelada Meu Deus Então no primeiro instante Eu ia lutar um nacional no passado também Você tava andando na faixa e passava Ah, o menino ali é um pum Eu tava andando de moto A mulher não parou no Tomaré E ela me atropelou Essas duas aí Missão dada é missão cumprida É isso aí mesmo Olha, gente Pra vocês acharem que não é verdade Que é mentira Olha só Dois cinturões Dois cinturões e Missão dada Missão dada é missão cumprida Eu fui pra levar Malásia Então E tipo assim Eu fui atropelada Então no primeiro instante O meu sonho de conquistar esse cinturão Tipo Foi por água abaixo E aí? Eu falei Não, eu vou Eu vou Eu vou tá no meu quadro Eu vou correr atrás Eu vou me dedicar Comecei a fazer fisioterapia Fortalecimento Tal Todo um Consegui Mas quebrou alguma coisa? Não, o joelho Eu tive que fazer fisioterapia no joelho Porque A mulher ela não parou no Tomaré Que tá trazendo Quem tá no Brasil A placa pare Pare E a mulher não parou Pare E eu tava devagar No que eu vi ela Eu apertei o freio da moto E tentei desviar Ah, você tava de moto Tava de moto Então eu tentei desviar E bati com o meu joelho No carro Direto no carro dela Então meu joelho não dobrava Enchou Então Dorzinha boa É uma dorzinha que Eu sou canhoto Batia a esquerda Então assim No primeiro instante Eu fiquei Nossa, e agora? Só que Muita fé Muita dedicação Acordando 5 horas Todos os dias Correndo Treinando Fortalecimento e tal Nossa Chegou no mês 9 Eu participei de duas categorias No caso, né? Aham A Kyupá É de soco Quem dava o soco mais forte Então Ah, Kyupá É, o Kyupá, né? Então Fui campeão Dei o soco mais forte E do Kyurigi Que é a de luta Ah, de luta Kyurigi foi campeão Você ganhou os dois? Ganhei os dois Glúcio, né? Queria tudo Olha o dos cintos E a Era tanta humildade Que no aeroporto Eu andava com os dois cinturões Os guardas tudo olhando Ok, eu sou o campeão, cara Aqui eu aguardo Aqui, ó Sou o campeão, cara E eles paravam Eles olhavam e perguntavam Falei, então Taekendo É de Taekendo E aí os guardas tudo Oh, congratulations Congratulations Ai, isso era Não, meragamas Ai, então Eu cheguei aqui no Japão também Eles lá Nossa, o goine Saka, sensu Falei, que jogador de chutebol Olha aqui Tá mentindo É de Taekendo Oh, oh Não reconhece, não Então Aí Então foi tipo assim É uma história que Eu achei por um instante Que não ia rolar Esse sonho Nossa, e quanto tempo Foi pra você Pra recuperar Pra ir pro Eu me machuquei Em fevereiro Eu fui atropelada Em fevereiro Em junho Mais ou menos Eu já tava treinando normal 100% Porque até Ainda bem que não quebrou, né? É, senão Acho que teria sido o pior É, não poderia Realmente acho que Não daria pra lutar Mas assim Muita fisioterapia E a mente, né? A mente, a mente Treinando a mente A mente Cadê? Não é ele, não É eu, sou eu É eu, não Sou eu Foi no exame de faixa Isso aí Não era preta ainda Essa foto é um pouco velha Olha só Eu fiz um ensaio Já tô pronto Eles não conseguem Mas queira contratada Eu fiz um ensaio Tá no meu Instagram também Tem uns chutes Que eu dou A perna parece que não Mas sobe ainda Vem, vai achando Enquanto isso ele vai Então assim Nossa Aí você dá aula aqui no Japão Tem alunos Sim Tem algum lugar que você Hoje eu tenho três polos Hoje na verdade Eu sou aluno do Rocha Taekwondo Só que eu abri minha própria academia No começo de janeiro deste ano Então eu sou afiliado A Academia Rocha Porém eu tenho a Toyota Taekwondo Que é a minha academia Na onde? Lá no... Em Golgaki Em Kossai Amanhã eu vou botar em Kossai Se fosse aqui eu ia entrar Não, mas eu já tava te contratando como professora Oh, ha, ha É, tô... Eu faço isso aí, ó Segura a madeira Não, mas então Eu preciso Mas a perna não abaixa mais depois O pessoal tem que escrever nos comentários Pra Nakata quebrar a madeira Eu quebro, hein É Kossai, Ogaki Aquela madeira quebrada junto assim Essa mesmo Ah, é Tá vendo? Tá vendo? É, eu quebro Ah, Ogaki É, Kossai, Ogaki e Kakamigahara São os três polos Você está presente nos três? Sim, nos três Tem horário Ah, então hoje você tava em Ogaki Ah, pra esse? É, eu tava dando aula lá pra criança E lá é criança, juvenil e adulto Então são separado por turmas Amanhã em Kossai é pra também criança, juvenil e adulto E Kakamigahara, por enquanto só pra adulto Mas são os meus três polos Sou eu responsável lá É minha academia Não é minha academia Que é alugado, né? Não é alugado Mas eu sou o professor responsável lá O teacher É, o teacher Sensei Eu só não sou o mestre Porque a gente precisa de um mestre Pra avaliar no exame Que nem teve exame domingo agora E meus alunos foram pra Foram ser avaliados pelo mestre Que é o meu mestre O André Rocha Grão, grão mestre Não, mestre O grão mestre ainda é um pouquinho É, mais acima Mais acima É, esse meu ensaio Que eu fiz aí Olha, Marquito Tu vai tá muito metido Você, menino Olha aí A faixinha de segredo Mas tu, mas você tá reto Assim, aquela é outra perna É, é Magia da Photoshop Ela, na verdade Eu tô com os dois pés no chão Eu só levanto Não, brincadeira É Nossa, Marquito Que legal Que roupa legal Essa aí É o uniforme O uniforme oficial nosso Eu falei Roupa assim Tipo assim Roupa porque veste Ah, tá, é Então, é um negócio Que eu comecei a fazer Na escola Por Qualidade Não digo nem Por qualidade de vida Olha aí Você faz tudo isso Hoje não sei mais Não, brincadeira Eu não consigo As pernas ainda sobem Marcos do céu Olha lá Gente, nós estamos Falando com o teacher Aqui, ó Professor taquendor Taquendor E taquendor também Dos dois Se você quiser A gente dá aula Olha, ele tem Academia Eogaki Kosai E Kakamigahara Kosai E Kakamigahara Você que tá interessado Em aprender Ó, defesa pessoal É pra defesa pessoal Também, também Defesa pessoal Qualidade pra adulto Principalmente Qualidade de vida Qualidade de vida É verdade Principalmente Fortalecimento Porque adulto A gente não coloca muito luta Porque machuca Vai pra fábrica Não trabalha E aí Então é só pra quem quer Que nem eu sou adulto E eu, tipo assim Eu gosto de competição Então já é outro Estilo de treinamento Mas a grande maioria Vai por qualidade de vida Então não tem como Tipo, ah não Vai lutar campeonato Não É qualidade É isso que muitos Se confundem com as aulas Não, mas eu iria Qualidade de vida Então É o que muitos Se confundem Ah não, vou sair chutando Vou levar chute Não Se eu dar um chute Desse aí A perna volta Faz a abertura total Nossa, excelente, hein Mas de verdade Se fosse aqui na Garama Eu ia fazer Não ia nada Ia ser Ia ser Ia ser professora Ia ser professora Aqui Abrir academia Nakata Podcast Alguém segura Essa mulher Por favor Aí você viajou Ficou quantos dias Lá na Malásia Legal lá Legal Parece assim Pela pouca recordação Que eu tenho Parece Brasil Só que a gente foi Pra capital Kuala Lumpur Ai maravilhoso E o hotel Que a gente ficou O hotel que a gente ficou Lindo Maravilhoso Era no topo Assim Tinha uma piscina Aquela piscina infinita Que dava pra ver as torres Uma visão maravilhosa Nossa Você olhava assim Você fala Nossa É isso Então assim O porquê que a gente Ficou nesse hotel Muitas das crianças Era a primeira vez Que saiu do Japão O Marcos é bom Porque ele Responde E faz a pergunta Pra ele É entrevistado Então e Marcos O que você acha Então Marcos Sabe o Chaves Vendendo churros Pro Chaves Chaves Isso aqui é pra você Obrigado Chaves E tipo assim A criançada É a primeira vez Que sai do Japão Então pra ela Ter uma experiência legal Então já Tipo você pega Um hotel De um pouquinho Melhor qualidade Pra ela ter aquela experiência Olha lá Essa era a vista Da piscina Você é metido E é maravilhoso Nossa Ai eu imagino Incrível Não é fundo não? Não Essa piscina não E foi uma experiência Marcante pra mim Nossa Muito legal né Eu falo Que o Malás É um lugar que Esse ano Se Deus quiser Vou voltar lá Uma pra defender O cinturão E pra Conhecer né Ela As torres Olha Diz que tá De camiseta Do Brasil Do Japão Então Bonita a torre né Nossa Muito bonita Só ver os pessoal No chão Deitado Tirando foto Ah é? Tem 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 Top top Demais Muito bom hein Então é uma experiência Que eu quero ter de novo Quero se Deus quiser Se eu não vou estar indo de novo Lutar lá de novo Fazer tudo de novo Pra mais Mais dois cinturões né Você foi pros Estados Unidos Não Esse aí eu fui como Comissão Técnica Ah tá Eu não fui lutar Não fui lutar Minha primeira luta internacional Foi na Malásia Foi na Malásia Já consegui uma Doze cinturõezinhos aí Cinturõezinhos Que é humilde Cinturõezinhos Que bom Marcos Parabéns É Mas eu sempre falo Essas coisas Pra alertar as pessoas Que sonhos foram feitos Pra ser realizados Que eu falei Quando eu comecei a treinar E tudo mais Pô Uma luta internacional Meu sonho Ser campeão internacional Não foi um carro Que me parou Pois é O carro tentou me parar O meu sonho Mas não O meu foco Minha determinação Foi melhor Eu acordava todos os dias Assim como